O Manual do Mundo está completando 15 anos. 15 anos! Se você está assistindo esse vídeo aí, tem 14 e a gente é mais velho que você. E para comemorar, a gente vai abrir a cápsula do tempo que a gente fez, lá no comecinho da pandemia de Covid, né? A cápsula do tempo que a gente prometeu que ia abrir quando a pandemia acabasse. A pandemia meio que não acaba nunca, né? E aquela declaração da OMS que tirou a gente do estado de emergência, a gente vai considerar então esse comunicado que está safe. E o aniversário do Manual do Mundo. E o aniversário do Manual do Mundo, então a gente vai abrir essa cápsula. Que ficou escondida, quer dizer, ficou aqui em cima todo esse tempo. Você abre? Pode ir em qualquer lugar. Seguro assim a serra. Gente, eu perdi completamente. Forou, 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 forou! É o medo. Antes de abrir a cápsula, a gente estava fazendo 15 anos. Essa cápsula só tem 3 anos. Em 3 anos mudou muita coisa. Em 15 anos mudou muito mais coisa ainda. Então vamos só lembrar um pouquinho por que a gente está aqui. Como é que começou essa história inteira? Eu lembro quando a gente estava no nosso apartamento, o primeiro cenário do Manual do Mundo, decidindo qual palavra a gente ia escolher e ia usar para indicar para as pessoas darem o thumbs up. E a gente ficou discutindo, porque o Gui, que era o meu sobrinho, ia fazer isso aqui no final do vídeo. Dois anos na época. E a gente escolheu, decidiu que queria que falasse joinha. Ele nunca ia falar thumbs up. Porque na época era assim que contava no YouTube, né? Você tinha que ter um monte de joinha. Isso era de 2008. Os primeiros vídeos não foram nem gravados nesse apartamentinho, foram gravados na república que eu moro lá, né? E o primeiro vídeo que a gente gravou, que a gente gravou não foi o que publicou, foi aquele vídeo de como fazer pipoca no micro-ondas, e quem aparece é o Stasz, o Stasz virou diretor de uma petroleira da Polônia, como as coisas mudaram em 15 anos? Todos os vídeos eu que filmava, às vezes quando eu não podia, você deixava no tripé a câmera, e a gente filmava depois do outro trabalho, né? Porque durante o dia, assim, horário comercial a gente trabalhava em outros lugares e à noite a gente gravava. E aí foi nessa época que a gente começou a publicar uma experiência por semana, isso foi em 2011 mais ou menos. A pedido do Gustavo, do Uhu, que agora não existe mais esse site, mas era um site que bombava. Aí quando começou a dar certo, a gente alugou uma salinha lá no centro de São Paulo. Esse vídeo aqui, eu tô fazendo pra comemorar os 50 milhões de views do Manual do Mundo. E como eu prometi, eu vou mostrar esse meio laboratório, meio estúdio que eu tô criando aqui. Pô, Maria, não precisa bater a câmera no vidro também, né? A gente contratou o primeiro estagiário, que era o Daniel, e aí ele começou... Não, Iberê, você não pode ficar olhando pra uma câmera só. Você tem que olhar pra câmera dois, pra câmera um, pra câmera dois, pra câmera um, pra câmera dois e... Nossa, foi muito aprendizado. Aí a gente veio pro Butantã, a gente alugou uma casinha que era muito pequenininha, uma casa de dois quartos, que o estúdio ficava na sala da casa e a porta principal era na sala. Então, se alguém entrasse na casa, acabava com a gravação. Era muito parecida com a planta da casinha do Manual do Mundo. E aí a gente gostava dessa casa, era uma casa bonita, mas era muito apertada. No fim, a gente mudou pra outra casa que era quase do lado, que era uma casa bem maior, já tinha cinco quartos. Os grandes projetos do Manual do Mundo a gente fez nessa casa. A pasta de dente de elefante, a gente tava lá. A gente fez vários barcos ali, silver tape, o dobrável, o barco de pedalinho que a gente prometeu o submarino feito lá, começou a construir o submarino lá. Gente, a garagem dessa casa era uma coisa assim, uma zona. No começo a gente conseguia colocar o carro na garagem, depois ficou absolutamente impossível de colocar carro. Até que chegou uma hora que misturou o submarino, misturou a pasta de dente de elefante gigante e já não dava mais pra entrar na garagem. Até que chegou uma hora que a gente resolveu que precisava de uma casa maior. Agora temos novidades! A gente tá mudando pra casa nova, o novo quartel general do Manual do Mundo. A gente conseguiu achar essa casa aqui. E aqui vai ficar o painel de ferramentas. Vai ficar lindo, eu vou mostrar pra vocês. Conseguimos começar a reformar a casa em março de 2020. E aí chegou isso aqui ó. É o seguinte galera, a gente tá em São Paulo e São Paulo é o maior foco de coronavírus do Brasil e a partir de hoje as pessoas vão trabalhar em casa. Se você puder ficar dentro de casa, fique. Foi muito triste. É galera, não teve jeito e a gente não pode ficar mais aqui. A gente tinha que ir pro interior porque tudo ia fechar, todo mundo tinha que fugir da pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer. Tinha uma casinha lá em piedade que a gente ia passar a quarentena lá. Até mais! Boa quarentena pra todos nós. E a gente imaginava que ia durar 40 dias né? Mas o Manual do Mundo não vai parar. O Manual do Mundo vai ter vídeo todo santo dia. Ah, vai durar pouco, então a gente vai ficar lá produzindo um vídeo que vem louco, um vídeo por dia. E a gente conseguiu fazer isso durante quarenta dias. Que foi o tempo que eu achava que ia durar, depois a gente não aguentou. E essa cápsula aqui foi meio que uma aposta do que a gente achava que ia acontecer. Eu não vi as respostas da Mari, ela não viu as minhas e vocês vão ver as nossas no dia que a gente ia entrar na casa nova. Não lembro gente, pra mim essa cápsula do tempo é uma cápsula do tempo de verdade, como se fosse de outra pessoa. Eu acho que a gente se esquece das coisas ao longo do caminho. A cápsula do tempo traz a gente um pouco pra quem a gente era no passado né? E faz a gente enxergar a vida mais de longe assim né? Como se desse um zoom out na vida e enxergasse a coisa mais no todo e tal. É muito legal. Coragem? Coragem, vamos lá. Ai não, você cortou o tempo. Cortei o papel junto. Não, mas acho que é só a borda do papel. 16 do 3 de 2020. Cápsula do tempo. Quanto tempo será que essa quarentena vai durar? Você não vai acreditar no que eu coloquei. Quanto tempo vai durar? Não, na prática quanto tempo durou com todas as restrições, com um monte de gente morrendo? Uns dois anos. Posso falar a minha aposta? Um mês e meio. Eu coloquei dois meses. Nossa. A gente tava muito otimista. Muito. Será que a gente vai pegar coronavírus? Não. Eu coloquei sim. A gente pegou em setembro de 2020. A gente não fez nada. A gente teve bastante sorte. O que vai acontecer com o Brasil? Algumas pessoas vão morrer e o vírus não se alastrará. Entraremos em recessão econômica. Algumas, acho que mais de 700 mil, né? A economia vai ficar muito ruim, os hospitais vão lotar, mas a gente vai acabar saindo melhor que outros países. Eu imaginava que a gente faria melhor. Será que a gente dá conta de fazer um vídeo por dia? Você colocou que sim? Eu coloquei que sim. Eu coloquei que não. Não vai ser fácil, eu não sei se as pessoas vão gostar. Não foi nada fácil. Principalmente porque a gente estava com a Helena. A Helena tinha 4 anos, ela fazia aula à distância, no computador. Câmera da Helena nesse momento, hein? Tô gravando. E a Melissa tinha 1 ano. Ela nem andava direito quando a gente foi pra lá. Ela tinha que trocar pra aula o tempo todo, chorava. A Helena fazendo aula, ela ficava lá em cima. A gente não conseguia gravar. E era só a gente, não tinha ninguém junto, né? A gente tinha que fazer tudo, tudo, tudo. E a última pergunta. Do que você tem mais medo? De alguém da minha família morrer. Ninguém morreu. É, eu também. De os meus pais pegarem coronavírus porque eles são mais velhos e mais vulneráveis. No fim das contas, eles se cuidaram super bem. E eu lembro de um momento muito importante pra mim, assim, foi quando meus pais se vacinaram. Se a gente tá abrindo essa carta hoje, é porque as pessoas produziram vacinas. Como é muito emocionante abrir a Cápsula do Tempo e ela mostra muito como a gente prever as coisas de um jeito errado, né? Como a gente acha, né? O que a gente especula sobre o que vai acontecer. O que acontece acaba sendo completamente diferente do que a gente imaginou. A gente resolveu fazer uma nova Cápsula do Tempo, mas muito, muito, muito mais avançada do que essa. Essa realmente vai ser surpreendente. Tchau, tchau.